Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hoax2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você onde achar o link do produto para venda na plataforma da KiwiFi. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar a nossa conta da KiwiFi, por isso já estou aqui no site kiwiFi.com.br e vamos acima no lado da direita em login e acessar com o nosso e-mail e senha. Será então aberto o painel da KiwiFi e o que iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos, basta clicar. Será então aberto a página de produtos e aqui será listado todos os produtos que você tem cadastrados dentro da sua KiwiFi. E pra pegar o link do checkout de um produto que você tem cadastrado, é muito simples, basta vir no produto em questão. Eu vou usar de exemplo aqui o e-book host2b e nós podemos vir no lado da direita, no ícone de três pontinhos, clicar e vai abrir um pequeno menu e vai ter a opção ver links. Se a gente clicar, será então aberto a página desse produto. Então vai mostrar tanto a página de checkout quanto a página de venda. Então aqui a sales page vai ser a URL que vai regressionar para a página de venda e a página em questão vai ser o que você configurou nesse produto. Então se for uma landing page, o seu Instagram vai regressionar para essa página. Porém aqui na opção e-book host2b, onde tem o tipo checkout, essa URL é para o checkout. Então se eu clicar e acessar essa página, será aberto o checkout do meu produto. Então aqui vai mostrar as informações para cadastrar os dados, o número de cartão, a informação e o botão pagar agora. Então é aqui que a pessoa vai realizar o pagamento do produto que ela está comprando. Então vai ser esses dois links que você vai utilizar, sendo o principal o link do checkout. Então é a parte dele que você pode configurar em landing page, anúncios e tudo mais para poder vender corretamente utilizando o checkout do seu produto. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.